Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo e a receita de hoje é bolo prestígio e eu tenho para esse bolo 4 xícaras de farinha de trigo, 1 xícara de óleo, 1 xícara de açúcar, 4 ovos inteiros 2 xícaras de achocolatado ou o chocolate da sua preferência uma colher bem cheia de pó royal ou fermento químico da sua preferência e um copo de água fervente, vou pedir minha assistente aqui para pegar água para mim que eu deixei no fogo até o momento de começar então vamos começar com a água fervendo 1 xícara, o açúcar e o chocolate vamos mexer muito bem e acrescentando todos os ingredientes, não precisa de bater briga olha só, nossa mistura primeira, agora os ovos e bate mais um pouco o óleo agora vamos acrescentar na farinha de trigo e misturando, não é bom colocar tudo de uma vez então vamos começar com a água fervente, vamos começar com a água fervente, não é bom a massa já está pronta, olha como ficou bonita, bem escura, né, e o chocolate que eu usei aqui foi o toddy mesmo o que faz ele ficar escuro assim, é você pôr primeiro na água quente ou no leite quente e aqui eu usei água, né, que faz ele dar essa cor agora já vou colocar em uma forma untada e levar para o forno que já está aquecido a 220 graus e aí e aí e aí e aí e aí bom, agora levamos para o forno e vamos preparar a próxima etapa que é o recheio então, agora enquanto o nosso bolo assa, vamos para o creme, né, para o recheio para esse recheio eu vou gastar duas xícaras de leite duas colheres de maisena ou amido de milho da sua preferência uma colher de margarina duas caixas de 395 gramas de leite condensado da sua preferência e aqui eu tenho um pacote de coco de flocos de 100 gramas e dois do ralado esse recheio ele tem que ser bem, bem forturento mesmo vamos começar dissolvendo o amido de milho no leite quando ele estiver misturadinho você já acrescenta os outros ingredientes e leva para o fogo e aí e aí e aí e aí e aí e aí Pessoal, agora vamos cozinhar o nosso recheio, quando ele estiver bem cozidinho, reservar para rechear o nosso bolo. A CIDADE NO BRASIL Olha só, já cozinhou, já começou a, em vez de ferver, vai soltando da panela, né? Então, já está pronto o nosso recheio. Podemos desligar o fogo agora e reservar para esfriar. Pessoal, eu preparando a nossa cobertura e olha só, meu bolo já está assado, vou deixar ele aqui para esfriar e para a gente ir avançando os próximos passos. Agora, vamos para a cobertura, né? O recheio já está aqui esfriando. Vamos agora para a cobertura. Uma caixinha de, uma caixa de leite condensado, 395 gramas. Uma colher de manteiga ou margarina. Uma xícara bem cheia de achocolatado, esse aqui eu usei o Todd. E uma caixinha de creme de leite, da sua preferência. Vamos misturar e levar para o fogo. Esse aqui é ponto de brigadeiro mole. Ponto de brigadeiro mole. Não pode ficar muito forte, que senão ele vai açucarar em cima do seu bolo. Embora não tenha açúcar, mas se o ponto for forte, ele vai açucarar. Não pode ficar muito forte, que senão ele vai açucar em cima do seu bolo. Não pode ficar muito forte, que senão ele vai açucar. Mexe até parar de ferver. Aí pode reservar. Bom pessoal, agora vamos preparar a última etapa do bolo, que é a calda. Que eu até falei que eu havia esquecido. Eu vou colocar em três xícaras de leite, eu vou colocar uma caixinha de leite condensado. E misturar. É só isso. O leite tem que estar fervido, e de preferência frio. Aí você colocou. Com uma colher de plástico, eu vou, para usar a mesma vasilha, eu vou misturar até dissolver o leite condensado. E está pronta a nossa calda. Então, agora vamos passar para a montagem. Deixa eu tirar esse paninho aqui, que eu vou ter que despejar ele na mesa, para cortar. Então, vamos lá. Vamos lá. Eu vou cortar ao meio, porque eu quero ele de duas camadas. Então, a camada de baixo, eu não vou cortar, não. Eu vou fazer sem cortar. Eu coloco aqui, recheio. E já essa parte aqui, eu vou cortar ao meio, de novo. Para dar dois recheios. Com a ajuda desse bolinho, eu vou molhar meu bolo. Você centraliza o bolo, numa bandeja aí da sua preferência, porque a calda vai escorrer, né? Depois que você colocar no bolo. Fazer ele bem molhadinho. Para ficar bem gostoso. E aí 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 Pessoal, eu resolvi colocar a parte de cima de tudo, virada mesmo, para ele ficar mais molhadinho, Onde ele vai receber a cobertura, onde ele vai receber a cobertura. Então, por isso que eu resolvi colocar a parte de cima. É porque a parte de cima, ela fica menos permeável, tá gente? E aí Eu tirei aqui também. Agora vou tirar aqui. Onde tiver excesso, você tira. Olha só. Vou dar uma paradinha assim, tirando alguma parte que divesse aliente, você pode tirar e pôr onde tiver mais baixo. Mas isso aí fica a seu critério. Às vezes o seu bolo vai ficar retinho, não vai precisar de nenhum ajuste. Pronto. Agora a nossa cobertura que já está quase fria de tudo. Pronto. 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 Ronto. A CIDADE NO BRASIL Agora vamos finalizar jogando coco em flocos em cima, mas isso é opcional, se você quiser pôr raspa de chocolate ou chocolate granulado ou mesmo deixar sem nada, o coco ralado mais é para um acabamento, né? Para ficar mais, para tampar alguma imperfeição e também o sabor, porque já que é prestígio, né? É coco e chocolate. Música Então, esse é o nosso bolo prestígio. Se você gostou, comenta lá, né? No nosso vídeo. Deixa o seu like. Se não for inscrito, se inscreva no canal. E agora é só apreciar. Vamos ver como que vai ficar? Põe o pratinho aqui. E é bom você deixar ele pelo menos duas horas na geladeira antes de servir, para ele ficar aí bem, para os ingredientes pegarem o gostinho, né? E é isso aí. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.